Já de volta com o terceiro bloco do Estúdio Sate, eu quero muito agradecer a sua audiência, a sua companhia, as perguntas que vocês estão mandando também pra gente, tanto pelo facebook.com.br AmazonSate, quanto pro nosso WhatsApp, eu vou te dar um número agora, anota aí, é o 929-811-4512, 929-811-4512. No segundo bloco tivemos um assunto de extrema importância, que foi relacionado ao suicídio, uma campanha contra o suicídio, que é o Setembro Amarelo, e agora vamos continuar com mais notícias com o Itaú Bento. É isso mesmo, Paula. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas realiza uma série de capacitações para os pleitos deste ano, treinamentos feitos para desenvolver os dados dos votos efetuados em comunidades distantes dos municípios amazonenses. Os técnicos estão na segunda semana de treinamento. O estudo deve dar suporte para o envio de informações coletadas nas urnas para a contagem dos votos. Na semana passada nós tivemos palestras e aulas teóricas, e nessa semana nós começamos, hoje, indo até sexta-feira com prática em campo, onde o técnico vai aplicar a teoria. Durante o treinamento, os técnicos praticavam a retirada do equipamento, a montagem da estrutura de transmissão e, por fim, o envio de informações para o satélite. Os equipamentos notebook e o Bigam, que é um aparelho satelital, onde é conectado com os satélites a nossa rede privada. E aí é feita a transmissão de dados, que no caso, na eleição, será o resultado das eleições. Para realizar a atividade, o TRE Amazonas firmou um convênio com o Instituto Federal do Amazonas, por meio de uma fundação de apoio, ensino e pesquisa, para o treinamento e execução do trabalho durante a eleição. O papel do TESAT é permitir a transmissão do resultado, em menor tempo possível, para lá daquela comunidade mais distante do município, daquela localidade mais remota. E nós já estamos, a partir de segunda-feira, começando a despachar os primeiros técnicos, porque tem localidades bem distantes, que demoram em torno de dois, três dias, entre a sede e a localidade. Até o dia 2 de outubro, os técnicos devem participar de mais treinamentos e simulados, para evitar falhas durante o pleito. Sendo que quinta-feira nós vamos fazer o primeiro simulado, só Amazonas, e na sexta-feira, no horário programado, a nível nacional, ou seja, todos os regionais vão conectar ao mesmo tempo, simulando uma situação real de eleição, que é para testar a capacidade do sistema. É sempre importante nós estarmos de olho em todo esse processo eleitoral, para saber como está sendo conduzida essas eleições de 2016, Paula. Verdade, então. E olhar para a história da capital amazonense é relembrar do tempo de grandes construções imobiliárias, inspiradas nas principais cidades europeias. Nesta semana, Manaus recebe a programação da décima primavera dos museus, este ano dedicada à memória e à economia da cultura amazonense. Durante a manhã deste último domingo, foi realizada blitz de conscientização nas avenidas Amazonas e Solimões, no centro de Iranduba. Eu sou mais um por um trânsito mais seguro. É o tema da campanha deste ano. Falamos em Iranduba porque essa Semana Nacional de Trânsito, ela vai abranger diversos municípios do estado do Amazonas. Então, começando por Iranduba, mas muitos municípios também irão receber aí o Detran, a Semana Nacional de Trânsito, para conscientizar. O que nós queremos é conscientizar as pessoas, os motoristas, para as boas práticas do trânsito. Agentes de trânsito usavam faixas para conscientizar quem passava pela blitz. Os motoristas também receberam kits de trânsito. A cidade não possui semáforo, assim dificultando o trânsito, o que pode contribuir para acidentes. Durante todo este ano, nós já temos para mais de 25 acidentes com motocicleta e 5 envolvendo veículos. A campanha da Semana Nacional de Trânsito vai ser realizada do dia 18 a 25 deste mês. Legal. Então, qual é o prédio histórico aqui de Manaus que você mais gosta? Olha, são vários, são inúmeros, mas é claro que eu não posso deixar de citar o Teatro Amazonas, que é um dos principais ícones aqui, que representa a região amazônica. E todo mundo que chega quer conhecê-lo também, até porque tem grandes apresentações lá no local também. É verdade, é um dos nossos pontos turísticos, né? Eu, particularmente, gosto muito do Palacete Provincial. Sempre estou tendo lá a história também, né? Uma história rica de governadores aqui de Manaus, enfim. E, ó, a gente está tendo muita participação através do nosso Facebook, do nosso WhatsApp. E tem uma participação aqui do Bruno Bontierra. Ele está acompanhando o programa, ele é de Porto Velho, mas está em Fortaleza, na praia de Iracema, assistindo ao Manaus Sátio pela internet. Então, faça como ele também, assista pela internet, pelo nosso Facebook, que nós estamos ao vivo, de segunda a sexta-feira, não é isso, Paulo? É verdade. A gente vai para o intervalo de um conversa com você bem rapidinho daqui a pouco. A gente volta com o Turacauxia, Tchê. Fica com a gente. Fica com a gente.